Pô, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? É uma L200 mesmo? É uma L200. Só uma L200 e o maluco ainda vai fazer um borrachão pra gente. Vamos ver como vai ser isso daqui. Aê, caralho! Quase, velho. Eu ia atropelar, eu ia matar, eu ia doer. Nossa, ia. Eu ia quebrar o equipamento. Rapaziada, nesse vídeo que a gente tá gravando aqui no Corridas Proibidas, no Racha Interlagos, vai ter muita maré, a Brava correndo, entre outros carros também. Então já deixa o like aí se você gosta de um carro bom. E ó, não esquece, a gente tá fazendo a Riva do nosso Honda Civic Cup, freio de SI, já tá com suspensão com a Uber, aro 17, funaria nova, só um novo. Tá tudo novo. Quanto mais número, mais barato você paga. Então vai lá no comentário fixado e já vamos para o seu número, fechou? Tamo junto e bora com o vídeo. Você viu o stage E? Stage E. Stage E. GTI Stage 2. É Stage 2 aquele lá? Se eu não me engano é o que apareceu no Castellano. Mas tá lindo, hein, mano? Pô, o cara ligou a pôr, você acerta ou foi impressão minha? Não sei. Eu acho que ele ligou o pista, né? A lanterna dele, quando ele pisava no frio, ela vinha assim, ó. Eu acho que ele ligou o pista. Olha esse maré, velho. Pô, é absurdo ter esse carrinho, velho. É o kit perfeito pro maré, né? Essa cor e essa roda aqui, ó. É o que é isso que eu deixei o maré da hora. É, rapaziada, comenta aí rapidão. Maré ou Voyage? Qual que vocês acham que eu vou levar? Eu acho que o maré leva, mano. Levou. Ah, caralho. Nossa, olha o tempo, velho. Agora é o golzinho. A Saveiro e a TT, vamos ver. Aí, rapaziada, essa era a outra TT que eu tinha falado. É outra TT, só que essa aqui tá com as rodas maravilhosas. Olha essa aqui, mano. E tem escapezinho também ali, ó. Vamos ver. Eu acho que essa aqui deve tá mais forte. Negou o pisca ainda, mano. Nem ferrando. A galera tirando onda. O maluco da Saveiro tirou, negou o pisca ainda. Aí, ó. O Peugeot vai correr agora contra o golzinho. Da outra vez ele não conseguiu largar. Vamos ver agora. Essa é o golzinho levou, hein. Rapaziada, mas não é o gol do GTI. Mano, eu falei no começo que esse gol do GTI tava original, mas acho que não tava não, velho. Deve tá forte. Eu acho que um Stage 3, pelo menos. Ele correu do lado dessa Audi aqui. Eu acho que foi essa Audi que ele correu. E aí, GTI ou Audi A3? Eu vou no GTI, hein, mano. Ô, é isso mesmo que eu tô vendo aqui? É uma L200 mesmo? É uma L200 mesmo. Suave? Barro e chumbo. Beleza? Oi? O barro, chumbo e o copiloto. Tá com quantos cavalos? 180. É original. Tá original? Você viu que eu posso se divertir, então? Só que tal pai, velho. Que da hora, velho. Ô, boa sorte. Falou. Vou rachar muito, velho. Muito bom, velho. Sabou meia noite. Falou. Boa noite. Boa noite. Pode deixar. Rapaziada, muito aleatório. É do nada uma L200. E o maluco ainda vai fazer um borrachão pra gente. Vamos ver como vai ser isso. Rapaziada, o maluco da L200. O original, cara, veio só pra zoar. Vamos ver. Mano, o tamanho desse carro, velho. Olha os agrobanhos na pista. Ai, caralho. Vai, rapaziada. Esse que é o da hora da arrancada. Você pode trazer o seu carro, correr com ele, se divertir. Vai ver se é carro forte. Pode vir aqui. Só faz inscrição, se diverte, mano. O cara tá aqui, mano. Se divertindo pra caralho. L200. Quem ia pensar que uma L200 já tá na arrancada, hein, rapaziada? E pelo visto, o cara coloca pra morrer, ó. Triton 4x4, tudo. É, o cara coloca pra morrer, certeza. Vamos lá, vamos ver quem vai ganhar agora, rapaziada. L200 ou Gol Turbo. É isso aí. O que importa é se divertir, rapaziada. Não precisa ganhar. Tranquilou? Cara, é um Golf GTI. Tem quantos cavalos? 360 de roda. 360? Nossa, velho. Tá muito forte. Você veio pra bater tempo ou pra se divertir? Vim pra tentar classificar. Pra tentar classificar? Pra brincar mesmo. Entendi. O que o carro tem de preparação? É a Stage 3, né? Tem uma garra de roletada. Intercooler e mapa. Que da hora, velho. É bom? Boa sorte aí. Tamo junto. O carro tá bonito, velho. É que eu sonho com o GTI, né? Qualquer GTI que eu vejo assim, eu falo, caraca, velho. Boa sorte, mano. Tamo junto. Bom, eu gosto de GTI, mas esse aqui vai ter mal. Ah, não dá. Usa Nutella, tá dando azar, velho. Mano, qual é a chance de um Nutella correr com um carro desse, velho? Não dá, velho. Só se fosse uma RS3, tá ligado? É. Não dá, velho. Não dá, velho. Boa sorte, velho. Boa sorte, matou o velho. E aí? Agora é sem a briga de esportivo raiz contra a Nutella, rapaziada. Rapaziada, infelizmente a bateria acabou bem na hora que o Opala levou o opi pra jantar. Tipo, ó, vai lá, venda. Não é possível quebrou de novo. É, mano, vocês viram? O maluco quase foi atropelado, o cara tá fazendo ao vivo por tela. Ainda bem que ele segurou na mão, né, velho? Nossa, mano. É que se os caras aqui de arrancada, gente, Opala, já tá acostumado, sabe? Sabe segurar o carro. Aí, mano, ia doer, hein? Ia chegar de posição, uuuh, aí ele parou. Eu ia matar, vai, ia doer. Nossa, ia. Ia quebrar o equipamento. Ele ia ficar que nem você, manco. Ah, rapaziada. Que piada pesada, eu amei. É, rapaziada. Da Golf GTI. Esse aqui, eu acho que tá original. Vamos ver. Vem, 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 vem. Vem, 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 Rapaziada, maré é o ícone Hoje as maré estão dominando, as maré é as bravas Vamos ver, tá com cara de ser forte Eu acho que foi aquela que puxou de primeira Saindo fogo de escapamento pra caramba Na troca de marcha Lembrando, se você quiser preparar o seu maré Vai na Speedway, tá marcado aí É ele mesmo, rapaziada Nosso gol, o Voyage Levovê É ele mesmo, rapaziada Mano, olha essas rodas que coisa mais linda, rapaziada Mais um maré, mais um da gang do maré Vamos ver E esse maré tá bonito, hein, velho Essas rodas casaram perfeitamente com o carro E se eu não me engano, esse aqui tá forte Esse aqui já passou na vida da Europa, se eu não me engano Vamos ver Maré ou chebedinho aqui Caralho, a gente levou, mano Você viu? O quê? Eu nunca te ouvi Eu tomei o surdo assim As maré agora tomou benga, mas Ainda assim, foi tempo bom E os carros tão andando gostoso Esse negócio de andar não é muito comigo, né Mas Ah, pelo menos você grita, né É o rompo De lado, guri 9, 6, 1, 2 9, 6, 1, 2 9, 6, 1, 2 Ai, cuidao, eu levei um aí, meu Deixa eu ir atrás daí, caralho E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL